Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer tráfego pago no Facebook. Eu vou te mostrar aqui três alternativas para que você escolha a melhor para empregar no seu negócio, independente de qual seja, seja ele físico ou digital. Lembrando que, para que você consiga fazer tráfego pago para o Facebook, você precisa de pelo menos ter uma página no Facebook, uma fanpage, para que você consiga criar anúncios direcionados para atrair pessoas em massa para conhecer o seu produto, o seu serviço ou o seu negócio. Eu me chamo Joacitrajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital e como criar o seu negócio na internet do absoluto zero. Então já se inscreve para não perder os conteúdos que eu trago com exclusividade. Ativa as notificações, pois toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar com muitas informações relevantes sobre esses temas. E como por aqui eu não gosto de enrolação, o meu negócio é conteúdo direto. Então vamos direto para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você atrair pessoas, para você gerar tráfego em massa para o seu Facebook. Lembrando, qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários. Para mim será um prazer tirar a tua dúvida pessoalmente. Então agora a gente vai ver como é que você consegue fazer o tráfego pago no Facebook. E aqui eu vou te explicar algumas questões para que você entenda como realmente funciona. O primeiro ponto de como você pode fazer o tráfego pago no Facebook. Eu aqui vou ser específico para anúncios, anúncios profissionais, onde você pode vincular esse anúncio em várias plataformas parceiras do Facebook. Mas você também tem outras opções para fazer o tráfego pago. A primeira opção é se você tem uma página no Facebook. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar uma publicação que você já fez na página, qualquer publicação que seja, e você vir aqui em turbinar publicação. Então se você clicar aqui, você vai ser direcionado para uma das áreas de criação de anúncios no Facebook. E aqui na realidade é mais para impulsionar um conteúdo, impulsionar um vídeo que você tenha criado, para atrair pessoas, para engajarem com o seu perfil, para ver como é que o seu perfil funciona, sobre o que é o seu perfil. Pode funcionar também para direcionar pessoas para páginas de vendas, ou até mesmo para as pessoas falarem com você pelo WhatsApp. Existem várias opções aqui para você turbinar, que é muito mais fácil de criar, para você começar a gerar tráfego para o Facebook. A segunda, uma outra forma existente, é você vir aqui, você está na sua conta do Facebook, você vem aqui no Meta Business Suite, que é uma das formas de você também criar anúncios para o seu Facebook e Instagram. E aí para você criar esse anúncio, basta que você venha aqui, criar anúncio, e aqui ele vai te direcionando, qual é a meta que você quer. Você quer começar a usar anúncios automatizados, turbinar uma publicação, roube ter mais visitas ao site, roube ter mais cadastro, aqui é para quem quer baixar um e-book, um curso, alguma coisa desse tipo, um turbinar uma publicação. Aqui seria turbinar só uma publicação do Instagram, e aqui turbinar uma publicação nos dois. promover a sua página do Facebook, ou receber mais mensagens. Então aqui está restrito a essas opções aqui de meta. Então você pode escolher uma dessas metas aqui, por exemplo, turbinar uma publicação, ele vai te mostrar todas as publicações que você tem, você simplesmente pode vir aqui, escolher uma delas, e turbinar a publicação. E aqui ele já vai te direcionar, para criar esse anúncio aqui, aqui ao lado mostra a prévia do anúncio, como é que ele vai ficar naturalmente um carrossel, pois você está impulsionando um conteúdo. Aqui você tem como meta receber mais mensagens, mais visitas ao perfil, ou mais visitas para um site específico. Se você clicar aqui, você pode colocar aqui a opção do botão, saiba mais, comprar agora, agendar agora, cadastre-se, ou rastre-se ao perfil do Instagram. Se você colocar saiba mais, você vai precisar colocar aqui o URL, do site que você quer direcionar. Inclusive você pode fazer essa publicação, e direcionar para uma página de vendas, ou até mesmo para o seu WhatsApp, para que você consiga conversar com a pessoa. E aqui você vai colocar o URL, por acaso, se você trabalha como afiliado, colocar o seu link de afiliado, ou se você tem um produto, e tem o link da página do produto, você vai colocar aqui o link da página do produto, e aqui abaixo tem mais algumas especificações, que é o público para o qual você quer anunciar. Aqui eu tenho um público específico, mas você pode vir aqui em criar um público. Aqui você pode criar um público, um público por interesses detalhados. Aqui você coloca o nome do público, aqui você vai fazer o anúncio. Se é para uma página de vendas de um produto, você pode botar aqui o nome do produto, para que você saiba que esse anúncio é direcionado a um produto específico. Se você tem algum gênero, você vai também selecionar aqui, todos homens ou só mulheres, idades, e aqui você vai colocar o local que você quer divulgar. Aqui está Estados Unidos, não é Estados Unidos, você pode vir aqui digital, Brasil, ou você pode colocar um local específico do Brasil, você pode simplesmente colocar aqui uma cidade, Recife, Pernambuco, e aí ele vai direcionar para essa área. Você pode também colocar os bairros, se você quiser colocar um bairro aqui do Recife, ou de onde você mora, e aí ele vai simplesmente melhorando. E aqui também você pode diminuir o raio de atuação. Você vai diminuindo ou aumentando, e você consegue direcionar especificamente para quem você quer. Aqui o direcionamento detalhado, seria o interesse das pessoas. Se por acaso você fala de culinária, você bota aqui culinária. E aí as pessoas que têm interesse em culinária, ele vai direcionar esse anúncio só para essas pessoas que têm interesse em culinária. Se você trabalha com emagrecimento, você coloca aqui emagrecer, e aí ele vai achar pessoas que têm interesse em emagrecer. Se você trabalha com música, você vai colocar aqui interesse em música, pop, eletrônico, enfim. Você vai colocar o ramo de interesse que você trabalha. Você coloca aqui o seu nicho de atuação. Assim que você finalizar, você vem aqui em salvar público, e ele já coloca aqui o público que você vai direcionar esse anúncio. Aqui a data de início, você coloca, se por acaso for hoje ou se for amanhã, você coloca. Quantos dias você quer rodando esse anúncio, você pode manipular aqui. Ele vai colocar pelo menos 4 dias de duração. E aqui o término, naturalmente ele vai terminar em 4 dias. Então nem precisa, porque é automático isso aqui. O orçamento diário 5,30 é o menor. Está em 4 dias. Vai dar aí R$21,20, certo? Durante os 4 dias. E aqui você escolhe o posicionamento. Instagram, aqui só está em Instagram, porque você já escolheu lá. E aqui o método de pagamento. Aqui o método de pagamento já está configurado na plataforma. Se você quiser alterar, você clica aqui e altera o seu método de pagamento. Aqui ele não vai finalizar, porque não tem um site. Deixa eu só colocar um site aqui, só para te mostrar finalizando. Pegar aqui e colar. Pronto. E aqui ele já aceitou. Veja que assim que finaliza, ele já coloca aqui, turbinar a publicação agora. Se eu clicar aqui, ele vai direto para análise. E aí depois de uma análise crítica sobre o conteúdo que você está anunciando, ele vai ativar ou não o seu anúncio. Se ele não ativar, ele vai lhe dizer o motivo pelo qual ele não está vinculando o anúncio. Se estiver infringindo alguma regra do Facebook, ele vai te informar. Está aqui, tem algumas informações, quantas pessoas alcançadas, quantos cliques ele mostra aqui. Assim que você cria o seu anúncio no Meta Business Suites do Facebook, agora eu vou te mostrar a forma profissional para que você vincule em todos os parceiros do Facebook. E para você que quer aprender de forma profissional como criar anúncios que realmente vendem muito na internet, seja pelo Facebook ou pelo próprio Google, eu vou deixar o primeiro link da descrição. É uma recomendação que vai te mostrar o passo a passo do básico ao avançado de como você criar anúncios profissionais para vender todo santo dia de forma automática. Seja pelo Facebook, seja pelo Google, seja pelo Instagram. Tanto faz. Mesmo para você que não tem experiência nenhuma ou que não quer aparecer na internet, você pode usar esse método que vai realmente te mostrar do básico ao avançado para que você comece hoje mesmo. E para você que quer se tornar um gestor de tráfego, esse método também é totalmente recomendado. Então acessa o primeiro link da descrição. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora bora para o conteúdo. E aí você também vindo aqui no Facebook, você vai em Gerenciador de Anúncios. E aqui pelo Gerenciador de Anúncios é realmente a forma mais completa e mais profissional para você criar um anúncio. Então aqui eu vou ser mais objetivo para que você entenda o que tem que fazer para criar o seu anúncio rápido. Eu não vou explicar detalhadamente algumas questões aqui porque não é necessário. Só para você criar o seu anúncio. Então aqui eu já estou no meu Gerenciador de Anúncios. Quando você entrar no seu Gerenciador, ele vai estar dessa forma. Não vai ter campanhas aqui. Vai estar aqui limpo. Mas o botão, as abas vão ser da mesma forma. Então para você criar, você vem aqui. Criar. Qual é o seu objetivo na campanha? Reconhecimento. E veja quando você vai passando o mouse. Ele vai mostrando aqui ao lado. Aqui do ladinho. Ele mostra o reconhecimento. Mostra o seu anúncio para as pessoas com mais probabilidade de lembrá-los. Tráfego. Você quer o máximo de tráfego possível. Engajamento. Pessoas que curtam, que comentem. Cadastro aqui. É para formulários, para baixar e-book. Para acessar alguma aula gratuita. Alguma coisa desse tipo. Promoção de aplicativos. São aplicativos que você quer que as pessoas baixem. E vendas, que é o mais natural. As pessoas geralmente quando fazem anúncio querem vender. Então eu vou trabalhar com anúncios de vendas. Então clico aqui em vendas. Venho em continuar. O próximo passo é você botar o nome da sua campanha. Então eu vou colocar aqui, só para a gente ter o nome. Você coloca aí o nome do seu produto ou o nome do seu serviço. Ou se você está divulgando a sua empresa. Você bota aí a campanha para a empresa. Eu vou botar aqui, CP, teste. E eu vou botar aqui, aula. Só para você saber que é uma campanha de aula. Categorias especiais. Aqui é só se você estiver anunciando alguma questão de crédito, emprego, moradia ou temas sociais, como eleições, esse tipo de coisa. Não mexa com isso aqui. Detalhes. Mas aqui você não precisa mexer em nada porque é natural, leilão. É assim que funciona o Facebook ou anúncios em outras plataformas também. Teste AB. É só para se você, por um acaso, vai fazer um anúncio com vários criativos, com várias imagens diferentes para você saber qual é que está performando melhor. Aí você cria o teste AB. Mas aqui eu não vou criar um teste AB. Vai ser uma campanha única só para você ver como gerar tráfego pago no seu Facebook. A otimização de campanha. Não precisa mexer nisso. Você vem aqui em avançar. Agora é o conjunto de anúncios. Aqui no nome também, você bota o nome do seu produto ou do que é a sua campanha. Eu vou colocar aqui a mesma coisa. Teste Aula. Aqui é só para você. Então aqui, conversão. O que é que você quer? Você quer gerar vendas e conversões para um site, uma página de vendas, um aplicativo, um site e aplicativo, mensagem de WhatsApp. Eu uso sempre site. Por quê? Porque dentro do site, você pode colocar o link de várias coisas, de um aplicativo, pode colocar o link do seu WhatsApp e assim por diante. Mas geralmente é link de página de vendas ou link de um site. Então você sempre usa site. Aqui é a questão do pixel. Se você não sabe como criar um pixel para as suas conversões, deixa nos comentários que eu faço questão de criar um conteúdo para te mostrar como criar um pixel. para que você consiga rastrear suas vendas. E também para que você faça com que a inteligência do algoritmo entenda quem são os seus compradores. O que é que você vai colocar aqui? Como a campanha é nova, geralmente a gente coloca aqui iniciar a finalização de compra. Que são as pessoas que chegam até a página de compra já lá no checkout para colocar nome, endereço, forma de pagamento ou gerar um boleto. Para que o pixel entenda quem são as pessoas que têm a maior probabilidade de comprar o seu produto. Próximo passo, anúncio criativo, criativo dinâmico não. O orçamento você quer diário ou você quer um orçamento total? Você pode escolher, você pode colocar por dia ou você pode colocar total aqui e colocar quanto você quer gastar. Por exemplo, R$100 no total. Aqui ele está dizendo que o seu orçamento precisa ser pelo menos R$164,00. Mas isso é porque aqui ele está com a data de término onde você pode diminuir essa data de término aqui. Se você diminuir, aí o orçamento se enquadra. Ele já tinha colocado uma data de término aqui por um mês, certo? Ele coloca 30 dias mais ou menos. Mas você pode diminuir aqui e aí o seu valor pode se enquadrar em R$100,00 tranquilamente, certo? Eu escolho sempre o orçamento diário. E aí eu coloco aqui o valor que eu achar conveniente. Não pode ser menos de R$10,00. Você pode colocar aí R$10,00 por dia para ver como é que vai performar a sua campanha. Aqui a data de início. E a data de término é opcional. Você pode simplesmente tirar a data de término e ir acompanhando a sua campanha dia a dia. Ou você pode colocar uma data de término e colocar eu só quero que essa campanha rode por 5 dias ou alguma coisa desse tipo. Eu geralmente não coloco o término e vou acompanhando dia a dia para ver como é que a campanha está se comportando. Pois a qualquer momento eu posso pausar a hora que eu quiser. Aqui é o público. Criar novo público. Você vai criar o público com relação ao seu segmento de mercado. Então como fazer isso? Então você pode ou criar públicos personalizados se você quiser criar um público personalizado. Você pode criar. Mas eu vou criar um público com você agora aqui nesse exato momento. Aqui localizações. Se por um acaso você é uma pessoa que atua em determinadas regiões você pode simplesmente localizar no mapa ou até mesmo incluir a localização. Como assim? Você apaga isso aqui e você vem aqui e começa a pesquisar. Se você quer uma área específica eu vou botar aqui em Recife. Recife, Pernambuco, Brasil. E aí você tem aqui a área do Recife. Mas você pode colocar os bairros que você quer atuar no Recife porque está muito grande essa área de atuação. Então você pode simplesmente vir aqui está vendo aqui mais de 40 quilômetros e você pode ir abaixando isso através do raio e ele vai melhorando ali. Eu só quero 28 quilômetros. Veja que ele muda toda a área de atuação. Você vai ficando mais específico ainda. Você pode estar 17 quilômetros. Ele só vai até 17 quilômetros. Mas você pode fazer o seguinte aqui. Você pode pesquisar um bairro específico como por exemplo Bairro Novo, Olinda. Aí ele vai atuar só em Bairro Novo. E assim por diante você vai colocando a área que você quiser atuar. No caso aqui eu vou deixar Brasil mais amplo. No meu caso eu trabalho com cursos. Então qualquer pessoa do Brasil pode comprar esse curso e aí eu posso atuar em todo o Brasil como é um curso online. Isso vai depender da sua área de atuação. Se você for uma empresa física você coloca aí a sua área, o seu bairro onde você atua. A idade. Quais são as idades que você atende? No meu caso eu atendo pessoas que é o meu público específico de 24 há 45 anos. É o meu maior público. Então eu quero atuar só nessa idade pois eu já sei que o meu público é esse. Gênero. Você pode atuar em todos. Só homens ou só mulheres. Se você tem um salão de beleza para mulheres você atua só na área de mulheres. Se você tem um salão de beleza só para homens você atua só na área de homens. Se você trabalha com maquiagem você coloca só para mulheres. Ou se você atua para todo mundo você deixa em todos. Aqui seriam as áreas de interesse. Com o que é que você trabalha? Você trabalha com maquiagem. Você coloca aqui maquiagem e aí tudo de maquiagem. E aí ele vai buscar pessoas que têm interesse em tudo sobre maquiagem. Mas não é sobre maquiagem. Eu trabalho com marketing digital. Você vai escolher aqui a área de atuação e vai colocar aqui marketing digital. Se você trabalha com música você vai aqui segmentar por música. Inclusive você pode segmentar por música pop, eletrônica, popular, country, clássico e assim por diante. Se você quiser todos os estilos musicais você coloca música. Você pode colocar mais de um interesse. Música. Pode colocar música pop. Pode colocar aqui samba. E veja que ele vai colocando vários interesses. Você pode colocar aqui eventos musicais. Tem aqui. Tem interesse em eventos futuros. E aí você vai colocando os interesses da sua área de atuação. Eu vou colocar o meu aqui para você tomar como exemplo. Você já entendeu. Então eu vou colocar aqui marketing digital. E outra coisa legal é a seguinte. Quando você coloca marketing digital o que acontece? Você pode vir aqui em sugestões. E ele vai te dar sugestões do que as pessoas que gostam de marketing digital também gostam de consumir. Então marketing em mídia social. marketing de conteúdo, mídia digital, publicidade online. E você pode ir colocando trabalhar em casa, empreendedorismo. E você vai colocando vários interesses que as pessoas têm. Dinheiro e assim por diante. Você vai vendo as sugestões que a própria plataforma te dá. E você vai colocando. Aqui no meu caso eu coloquei todos esses interesses aqui. Finalizou aqui. E você vem para idiomas. Em idiomas é importante você colocar português. Português Brasil. E também colocar em inglês. Por que em inglês? Porque tem dispositivos que mesmo as pessoas morando no Brasil elas usam esses dispositivos em inglês. E aí o algoritmo consegue atingir essas pessoas também. Quando você finalizar você vem aqui em salvar este público para que você use em algum outro momento futuro. E aí ele vai perguntar qual o nome do público que você quer salvar. Você pode colocar aqui o público com o nome do anúncio que você vai criar. Se o seu anúncio é para uma página de vendas de um produto você coloca aqui o produto ou você pode colocar um nome específico para esse público para que você consiga saber depois na hora de usar. Vou colocar aqui. Teste. Aula. Eu sei que foi o público que eu criei de teste para uma aula que eu estou criando aqui. Então eu salvo. Em algum momento eu posso usar esse público. Tá aqui ó. Já se trajando. Teste e aula. Posicionamento. Aqui é muito importante. Se você deixar automático ele vai colocar em todos os canais do Facebook. Se você quiser colocar posicionamento manual você escolhe aqui ó. Eu quero Facebook. Audiência Network. Que são os parceiros do Facebook. Eu quero Instagram. E quero Messenger. Ele aqui veja que ele mostra tudo. Todos os posicionamentos. Se você quiser escolher. Você pode tirar o risco que você não quer. E ele vai posicionar só onde você está determinando. Eu geralmente coloco posicionamento automático. Pois eu quero atingir o máximo de pessoas possível. Próximo passo. Automatizar a veiculação. Aqui você não precisa mexer. Eu venho aqui em avançar. Agora estamos no anúncio. Qual o nome do seu anúncio? Eu vou colocar novamente teste. E vou colocar aqui aula. Agora a identidade logicamente você para fazer anúncios no Facebook. Você é obrigado a ter uma página no Facebook. Então a minha página já está aqui. Já se trazendo oficial. E conta no Instagram. Você não é obrigado a ter uma conta no Instagram. Para divulgar no Instagram. Se você não tiver. Vai ter uma outra opção aqui. Para você divulgar. Sem ser como o meu está vinculado. Ele já aparece. Mas se não tiver uma conta no Instagram. Vai aparecer uma outra opção para você aqui. Eu não lembro o nome da opção. Mas é a única opção que vai aparecer. Basta você clicar e marcar. E você também vai divulgar no Instagram. Sem precisar ter um perfil. Configuração do anúncio. Você sempre deixa aqui. Carregamento manual. Você que vai criar o seu anúncio. Da forma que você quer. O que é que você quer? Você quer uma imagem ou um vídeo. Você vai criar um carrossel com mais de uma imagem. Ou você vai criar uma coleção. Eu vou deixar aqui. Imagem ou vídeo. Que é uma imagem estática. Ou um vídeo para eu colocar aqui. Então aqui eu deixei aqui. Agora é a hora de você criar o anúncio. Já que você vai criar em vídeo. Você precisa carregar o vídeo. Ou você pode criar. Mas como eu já tenho pronto. Eu vou carregar aqui. E você escolhe uma imagem. Ou você vai carregar um vídeo. Eu vou aqui carregar uma imagem mesmo. Uma questão simples. Aqui são várias imagens que eu já carreguei. Se não for nenhuma dessas imagens. Você vem aqui em carregar. E você procura a imagem no seu computador. Pronto. Depois que você selecionar a imagem. Você vem em abrir. Ele vai abrir aqui a imagem. Já está selecionada. Você vem aqui em avançar. Ele naturalmente. Já vai enquadrar a imagem. Para todos os formatos possíveis. Então você sempre deixa em original. Que é o recomendado. E aí você vem em avançar. Permite e aprimoramento. Você permite. E vem aqui em concluir. Pronto. Ele automaticamente. Já vai fazer. Todo o enquadramento das imagens. Para todas as mídias possíveis. Ele aqui diz. Pode haver um aumento de custo. De resultado devido a poucos criativos. Por que? Porque eu estou usando uma imagem só. Mas isso aqui. Você não precisa ter mais de um criativo. Pois ele enquadra naturalmente. Você pode vir aqui. Vir prévias avançadas. E ele vai mostrar a prévia. Em todos os formatos possíveis. Aqui ele vai enquadrar ainda. Aqui a imagem você já colocou. Texto principal. Você vai colocar aqui. As informações necessárias. Aqui eu tenho um texto. Aqui eu vou usar ele como base. Só para você ter uma noção. Esse texto principal. Vai ficar no Facebook. Ele fica em cima. E no Instagram. Ele fica embaixo. Ele fica dessa forma aqui. Está vendo? O Instagram. Ele fica lá embaixo. No Facebook. Ele fica aqui em cima. A pessoa pode clicar em ver mais. E vai ver o texto. Aqui. E no Instagram. Que é ver mais. Ele vai ficar aqui embaixo. Você coloca aí as especificações do produto. Que você está vendendo. Título. É o nome do seu produto. Aqui eu vou colocar o nome do produto. E descrição é opcional. Você não precisa colocar. Qual é o botão? Qual é a chamada para ação? Você pode escolher aqui. Baixar, obter oferta. E todas essas outras aqui. E eu sempre deixo saiba mais. Aqui você não precisa mexer em mais nada. Você vem aqui agora. Site. Para qual site você quer enviar? Você pode colocar aqui o link de afiliado. Que é o link de uma página de vendas. Enviar direto para a página de vendas. Você pode colocar aqui o link do seu site. Você pode colocar aqui a URL. O link do seu WhatsApp. E assim por diante. Só para exemplo aqui. Eu vou colocar o link do meu site. Que já está aqui. Para a gente não perder tempo. Mas você pode colocar o link que você quiser aqui. Pode ser o link de afiliado. Muita gente fala que se colocar o link de afiliado aqui. O Facebook vai bloquear. Não tem nada a ver com isso. Porque o Facebook bloqueia. Pela página de destino. Se a página estiver com uma promessa muito forte. Uma promessa que não é aplicável para todo mundo. Como por exemplo. De emagrecimento. De ganhar dinheiro. E esse tipo de promessa. Aí ela bloqueia o anúncio. Mas não é pela URL. Que ela vai bloquear o seu anúncio. Certo? Então é pela página de destino. Mas se não tiver nenhuma dessas promessas mirabolantes. O seu anúncio passa tranquilamente. Retenho aqui várias outras contas. Onde eu fiz anúncios com um link de afiliado. E não fui bloqueado em momento nenhum. Então não tem problema com relação a isso. Depois que você colocar o link do seu site aqui. Você vai até o final. Não tem mais nada para você mexer aqui. O que você precisa fazer aqui agora. É simplesmente vir aqui em publicar. Depois que você publicar. Ele vai finalizar aqui. Você pode clicar em fechar. E o seu anúncio está aqui. O seu anúncio agora vai entrar em análise. E depois dessa análise. Ele vai colocar aqui ativo ou não. Se não tiver nenhum problema. Ele vai ativar o seu anúncio tranquilamente. Sem problema nenhum. Se tiver algum problema. Ele vai colocar aqui o problema. E vai pedir para você corrigir. Depois que você corrigir. Ele vai analisar novamente. E vai colocar para rodar o seu anúncio. E aqui. Ao lado vão aparecer todos os números relacionados. Ao seu anúncio. E se ficou alguma dúvida sobre esse tema. Deixa nos comentários. Para mim será um prazer tirar a tua dúvida pessoalmente. Se preferir. O meu WhatsApp vai estar na descrição. Não esquece de deixar aquele like. De compartilhar com um amigo. E de se inscrever. Pois toda semana tem um vídeo novo. Para te ajudar sobre marketing digital. E como criar negócios na internet. Lembrando que sempre às 18 horas. Ativa as notificações. Pois dessa forma. Você será o primeiro a receber esse conteúdo. Com total exclusividade. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo. Para te ajudar. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.